Nós começamos essa edição do Conversa Franca trazendo os detalhes do anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação às medidas fiscais para a contenção de gastos, entre elas ajustes nas regras aplicadas ao salário mínimo e também ao abono salarial. Acompanhe. Com certeza você já ouviu falar sobre o tema salário mínimo nos noticiários e deve até saber que anualmente ele é reajustado. Desde 1º de janeiro deste ano, o valor do salário mínimo é de R$ 1.412. Recentemente, o Ministério da Fazenda detalhou novas medidas fiscais para a contenção de gastos, entre elas ajustes nas regras aplicadas ao reajuste do salário mínimo e ao abono salarial. O salário mínimo definido na Constituição brasileira é nacionalmente unificado. Antigamente, o salário mínimo era reajustado pela inflação e mais a média de crescimento dos dois anos anteriores, ou seja, pelo PIB. Qual é o objetivo do governo hoje? É corrigir o salário mínimo 2,5% acima da inflação, ou seja, para não indexar mais o salário mínimo à questão previdenciária. Por quê? Porque toda vida que você indexa o salário mínimo à questão previdenciária e ao benefício de prestação continuada causa um desequilíbrio no orçamento da União. Daí esse novo reajuste do salário mínimo. Ou seja, para o trabalhador é bom, por quê? Porque você tem um reajuste de 2,5% acima da inflação. E para o governo federal é bom porque você não desequilibra e não repercute a variação, a indexação do salário mínimo ao orçamento da União. Com as novas regras divulgadas pelo Ministério da Fazenda, a expectativa da equipe econômica é que a economia gira em torno de 2 bilhões em 2025. Mas o que de fato isso pode mudar na vida do trabalhador? Na realidade, o que você tem que saber é salvaguardar a questão da valorização do salário mínimo, ou seja, para que ele tenha um reajuste de 2,5% acima da inflação, e não mais indexar a média de crescimento do produto interno bruto. Pela proposta, o salário mínimo continuará tendo crescimento real, ou seja, acima da inflação. Medida que foi recuperada pelo governo atual, algo que já pode ter um impacto positivo na qualidade de vida do trabalhador. Bom, o que a gente pode refletir? Tudo aquilo que impacta a nossa vida financeiramente, principalmente quando é um acréscimo, ou seja, quando eu estou ganhando mais, ela é positiva, ela traz boas perspectivas, boas ideias, a sensação de valorização. Então, é muito importante a gente entender que o ajuste, o reajuste do salário mínimo, ele traz novas possibilidades, ele traz novos planejamentos, então ele traz boas vibrações, boas ideias. É importante entender que quando tem a questão do abono, todo o trabalhador espera por alguns momentos no que diz respeito ao abono salarial. Então, quando você tem um acréscimo de algo, quando você tem uma inclusão de algo que a pessoa percebe que está sendo valorizado, que aquilo vai trazer novo modelo de vida, que aquilo vai fortalecer de alguma forma a nossa vida, isso vai engrandecer emocionalmente a pessoa e a família.